Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tá tudo certinho? Seguinte, voltamos a fazer outro adicional vídeo, como o Atlético pode vencer o adversário da vez. Já fizemos contra Grêmio, já fizemos contra Atlético-Guaniense, vou tentar fazer toda a rodada, porque é um vídeo naturalmente falando sobre tática, né? E a gente vem acertando. Contra o Grêmio a gente adiantou o esquema de três zagueiros contra o Atlético-Guaniense, a gente falou da inversão para acelerar e tentar fugir da pressão do Atlético-Guaniense, foi daí que saiu o segundo gol, o gol do Christian, depois de uma inversão do Jadson. Então acho que a gente vem tendo bastante capacidade de leitura de qualidades e defeitos dos nossos adversários. Então convido que vocês fiquem até o final desse vídeo, porque o Atlético viaja para enfrentar o Bahia em Pituasso. Jogo fora de casa, o Atlético sai dos seus domínios, né? Mas eu acho que a gente precisa ter um negócio na cabeça aqui. Beleza, o Atlético vai jogar fora de casa? O Bahia vem de dois tropeços em casa, né? Perdeu para o Inter com menos um jogador e empatou com o Corinthians, enquanto o Atlético enfrentou o Grêmio e o Juventude fora de casa e ganhou dos dois. Então não sei se vai ser um fator tão decisivo pelos resultados do Bahia nos seus domínios e pelo resultado do Atlético fora dos seus domínios, até porque o Atlético até agora só venceu no campeonato. É importante lembrar que tem 100% de aproveitamento, enfrenta um Bahia que vive uma certa oscilação. Perde para o Inter em casa com menos um, aí vai fora de casa ganhando o Ceará, jogando bem com algumas peças do time reserva, aí depois vem para casa novamente e empata com o Corinthians 0x0, ameaçando muito pouco o Corinthians. Mas eu acho que para a gente começar a analisar melhor o Bahia, as suas qualidades e seus defeitos, acho maneiro a gente falar qual deve ser o time titular ou mais ou menos a base do time, né? Que tem Matheus Teixeira, Renan Guedes na lateral direita, Conte e Juninho na zaga. O Matheus Bahia não vai jogar, o Matheus Bahia que é um dos destaques, é um dos bons escapes que o Bahia tem, então quem deve entrar deve ser o Juninho Capixaba, um jogador que também vem desempenhando papel legal, obviamente é reserva, então não tão legal, mas acho um bom jogador ali. Meio campo de Patrick de Lucas, Tassiano e Danielzinho, Rodriguinho Rossi e Gilberto na frente. Eu acho importante a gente ressaltar as individualidades desse time do Bahia, é um time que tem Gilberto, é um time que tem Tassiano, que por exemplo, Tassiano muita gente considera um jogador horrível, mas já decidiu o jogo contra o Santos. Tassiano, na estreia do Campeonato Brasileiro, foi talvez o melhor jogador da rodada. Bahia 3, Santos 0, belíssima atuação do Tassiano, Rossi jogando muito bem, que eu acho que acabam sendo coadjuvantes, né? Eu não duvido nada Gilberto e Rodriguinho terem capacidade de fazer uma atuação gigantesca contra o Atlético e a gente acabar sofrendo mais um pouquinho com esse tipo de situação. Então, acho que a questão das individualidades é algo bem acentuado no time do Bahia, mas isso também vai ter um contraponto. Lembrando que a Zaga, Juninho e Conte, são dois zagueiros com o melhor índice de disputas no Campeonato Brasileiro, né? Cerca de 82% das disputas que os dois entram, eles ganham. Então, é um time com bons nomes. Se a gente for olhar um cenário do futebol nordestino, acho o time do Bahia um pouquinho pior que o do Ceará, e conseguiu ganhar o do Ceará, mas também muito melhor que o do Fortaleza, que vem fazendo na campanha. Então, acho que esse é um ponto a se destacar, botando letrinhas chamativas, Neon, cuidado com a individualidade, cuidado com os jogadores que desequilibram. Obviamente, eu me sinto confortável, porque a defesa do Atlético é a melhor defesa do campeonato, ainda mais jogando com três zagueiros. Eu acho que a gente consegue controlar a profundidade, largura muito bem, evitar deixar os corredores expostos. Eu acho que em algum momento, por exemplo, o Gilberto pode ter uma marcação individual de um Pedro Henrique, de um Thiago Heleno, o que me dá uma tranquilidade maior. Mas vale a pena destacar, porque se a gente fala de um jogo individual muito potente, que pode decidir qualquer partida contra qualquer adversário, eu também falo de um Bahia que sofre muito no jogo coletivo. Não vejo o Dado sendo um grande treinador, e até agora existem algumas situações, no setor ofensivo principalmente, de uma troca de passes extremamente lenta, de jogadores entrando numa zona de conforto, ou sendo bem anulados pela falta de leitura de jogo. A maneira que o Bahia consegue se aproximar mais do gol adversário, ou são por escape pelas laterais, algo que o Atlético se sente confortável, afinal protege muito bem a área com seus três zagueiros, e os laterais acabam marcando bem. Se a gente for pensar, Renan Guedes e Juninho Capuchaba, são dois, três degraus abaixo dos nossos laterais, o Atlético que eu considero que tem, pelo menos no top três laterais titulados do futebol brasileiro, e laterais reservas, então acho que o nível aumenta mais ainda. Então, acho que a gente tem capacidade de controlar esses escapes do Bahia. Eu acho que um jogador fundamental para o mecanismo do Bahia gerar, e que a gente pode ter uma marcação individual nele, até mesmo do Kaiser, é o Patrick de Lucas, que é o volante que volta entre os zagueiros para fazer essa saída de bola, e é o cara responsável pela transição, sabe, é um jogador muito, 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 muito importante nesse time do Bahia. O Danielzinho é outro que faz o jogo girar, então o Atlético chegou até a sondar o Danielzinho. Então são algumas situações assim, da gente ver a capacidade individual, mas também ver uma incapacidade coletiva. Agora eu vou trazer alguns sprints, como sempre, para a gente dar uma analisada, e ver algumas situações de falhas defensivas que o Bahia vem tendo nas últimas rodadas, que o Atlético pode explorar. Então eu fiquei pequenininho aqui, para a gente destacar um lance no jogo contra o Corinthians. O que tem demais nesse jogo? O Germain Conte sai na perseguição, atrás do Jô, né? Então o que acontece? A partir do momento que o Conte sai na perseguição, e como eu falei, é uma zaga que tem um índice muito alto nessa questão do desarme, nessa questão da dividida, ele costuma levar vantagem. O Renato Kaiser é um cara que sai bem da área, tem essa capacidade de jogar fora da área, então acho que em algum momento a gente pode ter o Kaiser saindo, algum dos zagueiros acompanhando, e gerando esse corredor, sabe? A partir do momento que se gera esse corredor, e vendo esse print, o Atlético é um time que joga mais próximo que o jogo do Corinthians, porque o Kaiser sai, você mantém o Abner ou o Vitinho dando profundidade, então você tem o jogador por dentro, o famoso entrelinha, que a gente bate tanto na tecla, capaz de aproveitar esse corredor. Então, ficar de olho nessa saída dos zagueiros, nesse momento de perseguição dos zagueiros, e o espaço que eles acabam deixando para serem explorados. Vamos para o segundo print aqui, o gol, o pênalti, acabou saindo o gol do Internacional, você tem uma enfiada de bola do Tyson para o Edenilson, e você tem uma dificuldade muito grande da defesa do Bahia de controlar a largura e profundidade. Por quê? Porque eles jogam muito compactos, então você acaba tendo espaço pelas laterais, eles acabam cedendo corredores pelo meio, então é um time que defensivamente tem uma dificuldade de marcação, você vê apenas a linha de 4 ali bem posicionada, a questão da transição defensiva, a gente vai ver outro print que vai deixar bem claro, mas não é algo bem feito pela equipe do Bahia, acho que o Atlético pode aproveitar, o Atlético que vem fazendo essa transição muito bem, a partir dos seus volantes, mas com os laterais acompanhando, de certa maneira, às vezes os zagueiros acompanham, os meias, os pontas, os entrelinhas também fazem parte, então o Atlético ataca junto, com um bloco muito alto, mudança de posição, então acho que vai poder agredir o Bahia de certa maneira, mas entender que eles marcam longe do goleiro, então eles cedem espaço entre defesa e goleiro, para uma possibilidade enfiada de bola, o Kaiser é um cara que faz muito bem esse ataque nas costas, então se ele tiver esse espaço aí, vai ser uma festa para o Renato Kaiser, e também profundidade, dando espaço para os nossos laterais atacarem, é tudo que o Atlético pede para qualquer time, me dê espaços para atacar pelas laterais, então, o Tyson foi um jogador que jogou muito contra o Bahia, então acho legal a gente destacar, que tem um cara com mais qualidade do passe, e se não tiver o Nicão, sim, é o Jadson, esse nome é muito importante, para botar os caras para correrem, ter um cara com essa capacidade de pôr, não só os laterais, não só os atacantes, mas a entrada dos volantes também, e voltando aqui, é um momento que o Atlético pode aproveitar muito dos contra-ataques, assim, porque, bato na tecla novamente, a transição defensiva do Bahia é muito fraca, cede muitos espaços, então a gente vê aí, mais um lance de 3 contra 2, um lance que o Irelberto acaba desperdiçando, mas pode ser um prato cheio para Vitinho, pode ser um prato cheio para Carlos Eduardo, pode ser um prato cheio para outros jogadores, até mesmo para um Kelvin entrando na segunda etapa, o Bahia vem batendo muito na tecla, que é um time cansado, é um time desgastado, tem pouco elenco, acho que se o Atlético souber aproveitar esse cansaço, se desgaste na segunda etapa, aproveitando o excesso de elenco que tem, se a gente for entrar com o mesmo time que entrou contra o Atlético Maniense, a gente pode ter já de São Carlos Eduardo, o Renato Kaiser vai jogar de titular, mas pode ter o Mingote, pode ter outros nomes ali, para dar um calor na segunda etapa, o Cittadini, o próprio Kelvin, que a gente já falava, o Nicolas, então acho que vai ser um jogo, que tem tudo para ser muito estudado, muito pegado na primeira etapa, mas na segunda etapa, os caminhos podem se abrir para o Atlético, até mesmo para o momento que o Bahia saia muito, e deixa esse espaço nas costas, afinal é um time que tem, essa incapacidade defensiva, a gente explorar a falta de coletividade do jogo dos caras, e a tensão nos principais nomes, a tensão em Gilberto, a tensão em Rodriguinho, e vamos que vamos, que apesar do jogo ser fora de casa, acho que o Atlético tem total condição, de sair vitorioso, do confronto em Pituaçu, beleza rapaziada, tamo junto a nós, ah, e lembrando, aqui está o link do canal do YouTube, do nosso patrocinador, Evolução Pisos, uma empresa que vem chegando junto, vem ajudando o canal Três Pontos, eu tenho certeza que vocês vão se inscrever aqui no canal dos caras, vão entrar no site, e se alguém tiver interesse, trabalha com obra, trabalha com algum cenário parecido, o que eu indico para vocês, avisem que vieram pelos Três Pontos, conhecer a Evolução Pisos, pelo Três Pontos, empresa de ponta grossa, mas que se vocês entrarem em contato, certamente vão dar um jeito de atender vocês, independente de onde for, beleza? Valeu, é nóis, tamo junto, e bora que bora.